Falando de amor Quando as pessoas se falam As palavras são escudos Eu não sei de nada Certas horas sei de tudo Quando as pessoas se calam Nascem flores ou muros Mas quando a gente se olha Mesmo por um segundo É a coisa mais doce Que acontece no mundo É o amor mais tranquilo A lucidez da loucura Que nos separa um do outro Em permanente tortura Chegou cedo demais Pras nossas desilusões Chegou perto demais Dos nossos corações É tão forte e sereno Tão sem razão Sem maldade De tanto a gente esperar Parece que chegou tarde De tanto a gente evitar Parece que ficou forte De tanto a gente esconder Parece que nunca morre Chegou cedo demais Para as nossas desilusões Para as nossas desilusões Chegou perto demais Que nunca morri Nunca morri Que nunca morri Mas para as nossas desilusões Chegou cedo demais